Apoio Cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Luan Pereira esteve em Matão. O notícia se apresentou na cidade e me recebeu para uma entrevista no hotel. Se eu fosse você, eu ficava ligado e conferir agora. Eu sou o Alex. Você não vai lembrar de mim. A gente gravou Araraquara no aniversário do Araraquara. A gente gravou dentro do carro. Araraquara. Araraquara? É. Ano passado. Foi mesmo. Araraquara é maravilhoso. Eu amo demais lá. Você não liga não, velho. Eu estou indo para o segundo show do dia. Eu vim dormindo. Estou ligando meu Windows ainda. Estou só o pó na bela. Acabei de elogiar. Eu queria até mostrar o Dione, que eu falei para ele antes de você chegar aqui. Ele foi bem feliz na escolha também. Porque você é um cara muito gente boa. E o Matão? Ele é de Matão? Ele é o melhor. Cara, aqui ele trabalhava na Eligar. Ele era o melhor vendedor. Na papelaria. O Johnny é o melhor. O Johnny e o Joe. Os dois, eles são fenomenais. Eles são um presente em Deus na minha vida. Eu ia falar até das roupas também. Você está de parabéns. O Joe está a estourar demais. Os loucos estão a estourar demais. Demais, demais. Vamos lá. Fala comigo. Eu queria que você falasse para mim. Você é referência hoje, né? Vou até fazer uma colinha. Uma referência no Agronejo, personalidade na internet. Você imaginaria que você fosse ficar tão famoso, emplacando uma música atrás do outro? Você tinha que estar em evidência mesmo. Eu sempre tive fé. A fé, ela é uma mistura. Ela é o meu guia. Deus é o meu guia. A fé é o meu guia. E as portas que ele abre, as coisas que ele proporciona, ele coloca, ele tira da minha vida. As portas que ele abre, as pessoas que ele coloca. Você está doido. É a única explicação para tudo isso. Eu sempre sonhei. Eu falei assim, cara, eu quero entrar nesse mundo para ser diferente. Não quero ser mais um. Não quero ser algo passageiro. Não quero ser essas coisas, sabe? Se for para entrar, tem que entrar para ser diferente. Entrar para ser referência. Se for entrar para ser personalidade. E a coisa que eu mais... Que a minha missão, cara, na Terra, é falar de Deus por onde eu passar. Independente de quantas pessoas estiverem na minha frente, saindo junto comigo, o meu negócio, se eu conseguir falar que é por Deus que eu estou ali, que é por Ele que eu estou ali para mim, já é a minha missão cumprida. E a gente vê que você é famoso até no tratamento, né? Tem o público. Você gosta de estar com o público. A gente percebe que você não é aquele artista que sumiu o corpo do povo. Está doido. Tem muita gente que está lá nas paradas, nos negócios que já passou pelas paradas. E que, às vezes, sumiu porque começou a fugir do público. Fugir da... Então, mas Deus, Ele faz o certo pelo certo. Sem essa galera aí, não tinha show meu aqui hoje. Sem essa galera aí, não tinha Lua Pereira. Sem essa galera aí, não tinha música minha. As pessoas não ouviriam minhas canções. As pessoas não cantariam minhas canções. Então, sem esse público aí, não foi nada. E você não se deslumbrou. Isso que é bonito. Você continua o mesmo cara de quando começou. Viu que Deus te mantém assim. Não pode, né? Não pode, senão o trem desanda, cara. Se esse negócio subir para a cabeça, esse negócio de desanda, o cara pede o rumo, o cara foca em outras coisas. Não adianta. Vou fazer duas para finalizar, que eu sei que você tem o público para atender ali. Vamos lá. É ano novo. Você já sabe se vai passar tocando, não tem as novidades. Eu só não canto no Natal. Natal. Nunca esqueço da minha vida, cara. O único Natal que eu canto, eu tenho três anos de carreira, né? Um eu cantei, dois eu não canto. Natal eu não canto. Natal é família, Natal é sagrado, Natal é casa, dentro de casa, gente. Eu fico agoniado de ver, assim, ah, fulano. Tipo assim, sabe o que tem família, o que tem? E sai de casa, vai para a festa, vai para a rua, vai para a bagaceira, sabe? Natal é casa, é família, é amizade, é energia, é a própria presença de Deus nascendo dentro da tua casa. Então, Natal é no canto, mas é do ano novo. Eu estou, eu, eu, se botar para fazer três, eu não faço. Eu queria só para a gente finalizar aqui, que você falasse, você já teve da outra vez a cidade? Deu para conhecer a cidade? Da outra vez você cortou o cabelo? Cara, eu fui na academia, né? Fui só na academia, veio uma moça que cortava o cabelo também, né? A Thaís, né? Foi ela mesmo. E, tipo, conhecer, conhecer essa coisa da boca dos meninos aí, do meu assessor, do John, do John, meu estilista. Eles falam bem demais, porque eles falam que o povo gosta demais de mim aqui. Aí você já chega a ser recepcionado dessa forma aí, meu nome de Deus. É o artista que mais tem fãs aqui. Glória a Deus. Queria te agradecer, que você fique à vontade. Amém. Dá para rolar um trechinho do que trabalhou? Um beijo, galera. Cara, eu lanço tanta música, minha última música é depois do Rodônia, né? Se dá, se não, se estiver muito cansado, tem a gente... Depois do Robinho, nós se pegando dentro da areia escura. A sua boca tem a checa e de roupa. Depois do show, nosso show continua. Depois do show, depois do Rodônia, tem show do Luan Pereira, do Zagro Boy. Sucesso, obrigado, viu? Cara, é pinto que tudo sube, véi. Olha, meus olhos chegam a estar murchos. Para cima. Obrigado, Thiago. Eu quero fazer só uma foto contigo, tá? Faz aí, faz aí. Cadê o celular? Aqui. Aqui. Desplaza com o diabo. Obrigado, viu? Sucesso. Obrigada. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Valeu. Você vai te dar? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Johnny, assessor pessoal do Luan Pereira. Oi, gente. Eu sou o Joe Frias, estário do Luan Pereira. E nós estamos em evidência com o Emílio Pagani. Pessoal, eu estou com o Johnny, com o Joe. O Johnny, assessor do Luan Pereira. Primeiro que eu queria que você falasse, como é que você conheceu o Luan? Na realidade, foi assim, o Luan sempre fala que tudo no tempo de Deus, que foi, na época que eu estava morando em Portugal. Quando eu retornei, o Joe já estava na caminhada com o Luan. E eu fui meio que sempre ajudando o Silvio e o Joe, como eu sempre trabalhei no comércio, como você já sabe. Então, nesse tempo que eu fui visitando a casa do Luan, a mãe dele estava de olho em mim. Foi uma coisa assim, muito inesperada. Ela me chamou de cantilha, como se fosse um homem. Eu quero você para cuidar do meu filho. Para mim, foi uma surpresa muito grande. Um desafio também, né? Ele saber quem era o Luan. Quais são as necessidades do Luan, né? E hoje, eu me sinto mais confiança fazendo aquilo que eu faço mais. Desde dar uma medicação, alergia, trocar o menino, né? Porque o Luan é daquele tamanho. Mas, para mim, né? O Joe, ele é um bebezão. Ele é uma criança, né? Só que é um misto de coisas, né? O Luan, ao mesmo tempo que ele é um bebê. Ele é um ladrinho. Ele é um senhor que dá conselho. É uma pessoa, assim, que está sempre funcionando a gente. Então, trabalhar com o Luan, ainda que esse ruim presente, assim, despertou um Johnny que, talvez, eu não sabia que estava escondido, né? Tipo, a nossa capacidade. A nossa capacidade de fazer o homem inesperado, né? Hoje, trabalhar com o Luan é um desafio muito grande. E é um, como eu posso dizer, é uma responsabilidade para todos os médicos. A gente trabalha como um top em um. Mais ouvido do Spotify. Mas, assim, sempre deixar que... A levar a nossa licença também, entendeu? Para que o lúdico, para que o nosso ego também, né? Ele não fique elevado e a gente acaba distorcendo algumas coisas, né? Ah, eu estou andando com um artista, então agora que ela está... Não está desenvinado mesmo. Mas, não. Eu acho que quando eu retorno para lá, que estamos assim, falando com você, como a gente já conhece há algum tempo, assim, É interessante que a gente se reabastece dos nossos amigos, das nossas origens, né? A gente vem para cá e compartilha com os nossos amigos. Mesmo que nós estamos lá no nosso nicho, que é o domínio de artista, que é o nosso cotidiano, faz tudo normal. Mas, quando a gente chega aqui, Johnny, que legal! Você conheceu o Neymar, você foi na festa da Virgínia. Tudo normal. Exatamente. Então, isso é muito bacana. Você, claro, é uma grande artista, né? Mas é o quê? É o carinho por estar ali. Porque não é qualquer um que está ali, sabe? Por trás de tudo isso. É uma simplicidade grande, né? É um carinho, é uma entrega, uma confiança de estar ali no meio. Ser de máximo, ser do lado, conhecer o íntimo da pessoa. Então, eu falo que nós estamos aonde nós deveríamos estar, não é? E é tudo em termos de Deus. Você vai conhecer a essência de vocês, eu envio vocês, você sabe que a gente chega para o interesse, né? Você vai na festa, só para você jantar na normal. Sim, exatamente. E é isso, levar a nossa essência, ver o Johnny, ver o Joe, para onde que a gente vai. Nossa, o Luan está muito chique, cara. Primeiro, para quem não sabe, o Johnny é de matão, tá? E o Joe é de dobrada, né? Por isso que a gente está falando aqui que é da nossa terra. É um orgulho de ver vocês lá. Cara, é impecável os figurinhos. Você que monta tudo, você pega, você chega e mostra para ele, dá ideia. Não, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero com o Luan. Então, assim, desde o início foi assim. Eu criava e ele colocava só. Eu só chego, mostro para ele, ele coloca a roupa e está tudo certo. Sempre foi assim. E quando você tem esse bom gosto? Amigo, eu não sei o que acontece. Eu vou criando, eu já conheço o estilo do Luan. Às vezes a gente troca alguns assuntos, algumas figurinhas. Mas, na verdade, assim, eu vou criando, vou postar referências. Eu trabalho muito com referências do country rock americano. E daí a gente vai criando coisas e o Luan tem aquela personalidade dele. E como você conheceu para se tornar o style do Luan? Então, o Luan foi através do Ventuche. Na verdade, o style da Virginia entrou em contato comigo através do Ventuche para criar um look para o Zé Filipe para uma gravação de um clipe. E aí eu criei o look, mandei. Daí era um clipe com o Luan. E um dia antes o Luan viu que eu tinha criado e entrou em contato comigo para criar três também. E daí em diante eu fiquei fixo no Luan. E aí nós estamos até hoje, graças a Deus. Desejo mais sucesso. A gente fica muito feliz de ver vocês lá, porque é da nossa terra. Isso, graças a Deus. A gente está levando vocês junto com a gente, se Deus quiser. Parabéns. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo.